Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu estou aqui perto do Museu Egípcio, que foi o último vlog que nós fizemos Vou virar para cá, porque apesar de estar já sol meio quente Eu ficar com o rosto para lá contra o sol, acaba ficando escuro a filmagem Então agora nós estamos aqui no Parque Bacaxiri Que é um parque que fica aqui vizinho ao Museu Egípcio Também é um parque muito bonito Então vale a pena fazer um vlog para vocês conhecerem mais um parque que tem aqui em Curitiba Que é uma cidade fantástica, cheia de bosque, cheia de parque Com belezas naturais, canto de pássaros Que tenha proporcionado para os moradores da cidade Então bora lá comigo conhecer o Parque Bacaxiri aqui em Curitiba Bora lá? Bom, não preciso nem falar para vocês o quanto eu gosto dessa cidade aqui O quanto ela tem verde, o quanto ela é bonita Proporciona aí muita coisa para os moradores daqui Eu acho um privilégio quem mora aqui em Curitiba Porque realmente é uma cidade fantástica Bem movimentado o parque Nem sei que horas são agora São umas 10 e pouco, mas já está bem quente, viu? Muito bonito Também como o Parque São Lourenço é um parque mais para caminhada também Não tem assim muita coisa para fazer além da pista de caminhada Mas é muito agradável Muito bonito Então aqui o circuito todo do parque Ele dá 1.821 metros Segundo a informação que eu peguei ali Com o moço que estava fazendo exercício Temos aqui a Academia ao Alívio Para a pessoa que quer vir fazer a academia aqui Vai aumentar muita gente aqui hoje Não vai ter como eu filmar muita coisa para vocês Porque senão vai acabar pegando muitas pessoas E tem pessoas que não gostam aí De ser filmada Um lago bem grande Bem bonito, viu? Bastante gente caminhando Aproveitar já que eu estou aqui, né? Fazer uma caminhada também Vou pegar umas imagens para vocês Apesar do sol já ir alto Apesar do sol já ir ó Então gente, olha, tem esse circuito que eu estou fazendo aqui Que dá os 1821 metros que o moço falou Mas eu estou vendo também que tem mais circuito para cá, olha Entrando, sai ali naquela pontinha ali e vai para outro local também Então o parque não é só isso daqui É um parque grande também que tem mais coisas aí para visitar Vou ver ali onde que vai dar conforme for Em vez de eu fazer o circuito aqui, eu saio por ali Ou então eu volto, termino o circuito para sair de novo lá onde eu entrei Então vamos ver para cá o que a gente consegue filmar Olha, pelo que eu estou vendo aqui tem bicicleta também Aqui não sei se é de algum morador, deve dizer que está presa Tem alguns parques que tem também aí disponível bicicletas para você andar Eu acho que o Barigui, se não me engano, tem bicicletas Esse aqui eu acho que não é porque eu vi que está com cadeado ali Então não deve de ser do parque, deve ser de algum morador Então para cá, olha, tem mais academia ao ar livre E tem outro trajeto aqui também que vai para outros locais, olha Bem bonito o parque, bem grande Tem outro caminho lá, olha Está vendo? Tem outro caminho também Mas como tem muita gente caminhando e eu não vou poder fazer muitas imagens Eu vou fazer esse circuito aqui que já sai ali por onde eu entrei Vou finalizar o vlog com vocês Então vocês vão ficar com essas imagens aqui do parque Bacaxiri Que é um parque muito bonito, eu também ainda não conhecia Esse parque aqui É maravilhoso, então espero que vocês tenham gostado Então eu vou caminhar agora ali até a saída E vai dar então aí os 1800 metros então do circuito que eu comecei a fazer Maravilhoso 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 Olha os sapinhos coaxandos na lagoa. Olha os sapinhos coaxandos na lagoa. Olha os sapinhos coaxandos na lagoa. E esses parques aqui são convidativos para caminhar. Apesar de eu já estar com fome, que já deve ser quase 11 horas. Mas eu acordo muito cedo, sabe gente? Eu acordo 5 horas da manhã. Eu gosto de ver a madrugada, gosto de ver o amanhecer. Olha os sapinhos coaxandos. Mais um parque aqui para vocês conhecerem. Que ver que essa cidade aqui tem realmente bastante opção de lazer. E bastante opção para os moradores caminharem e se exercitarem. Eu sou suspeita para falar que vocês sabem o quanto eu gosto de Curitiba. Então se eu não morasse em Portugal, com certeza Curitiba seria a cidade ali que eu estaria morando. Porque ela é uma cidade fantástica. Eu amo Curitiba. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like aqui para fortalecer o canal. Se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu aguardo você aí no próximo vídeo ainda aqui em Curitiba ou na região. Vamos ver onde que dá para eu passear ainda. Tchau, um grande abraço. Lá vem vindo um ônibus. Acho que vou pegar aquele lá, gente. Vamos ver.